Estava em conclusão, eu aguardei. Entenda que a matéria aqui é bastante instigante. A senhora que a senhora traz aqui, eu vou pedir vista dos autos, até porque, pelo que a senhora traz aí, eu, com algum tempo que milito na justiça eleitoral, ainda não tinha visto tanta coisa assim, de forma até explícita. E consulta, você é ministro para a advogadora Ângela? Seu presidente, eu vou aguardar o voto de Vossa Excelência, o voto nesta. Agradeço. Os demais membros também aguardam? Seu presidente, diante do voto bem detalhado da relatora, eu não tenho dúvidas, já acompanho a relatora inteiramente. Agradeço.